Não é maconha, tá, Benay? Só que existem algumas regras pra poder usar. Não pode ser roupa muito apertada, não pode marcar muito o corpo. A blusa de cima tem que ser mais comprida. Ah, entendi. Pra não mostrar as formas do corpo da mulher, né? Entendi. Esse é o sentido, né? Da preservação. Inclusive, o véu, ele tem esse sentido, né? A preservação da mulher. E aí, quando a gente fala isso, fala assim, ah, então é por causa dos homens que você usa o véu. Não, não tem a ver com os homens. Tem a ver com a preservação da mulher. E aí, como eu dou esse exemplo. Você tem assim, a mulher, ela é tão cuidada dentro da religião que a gente, às vezes, compara com um diamante, né? Quando você tem um diamante, assim, gigantesco, assim, você sai na rua mostrando ele pra todo mundo. Não, você não significa que você não vai cuidar, não significa que esse diamante, ele vai ser excluído da vida social, mas é uma forma que tem de recatar. De cuidado. É, um cuidado a mais. E esse é o real sentido do véu, além de muitas outras coisas, né? Acho que o principal também é a ordem de Deus. Exatamente. Em primeiro lugar, Deus ordenou. Quando Deus ordena, coloca uma ordem pros seus servos, pra gente, a gente segue e pronto, acabou. Entendeu? Então, a primeira ordem de Deus é pras mulheres colocarem o hijab. Na verdade, o hijab não é exclusivo das mulheres. Os homens também têm o hijab deles. O hijab não envolve só um lenço que tá em volta da cabeça. É um comportamento. A gente tem que se comportar as mulheres, não só as mulheres, os homens também, de uma maneira correta, honesta, a modéstia, tanto pro homem quanto pra mulher, as roupas também, no geral. Os homens também têm o hijab. Eles não podem mostrar do umbigo até o joelho. É que, na verdade, a questão do... Bermuda, por exemplo. Bermuda, mas...